Qual que é o primeiro passo pra eu começar a investir meu dinheiro? Eu pego ali e falo, ah, o Elon Musk comprou o Twitter, vou comprar ações do Twitter também, ou eu preciso estudar um pouquinho mais? Como é que eu começo a investir meu dinheiro? Cara, vamos lá, acho que a primeira coisa pra investir dinheiro é ter uma conta no banco. Tipo, pode parecer besteira eu falar, mas eu falo com um público muito jovem também. Então é o cara que vai, tipo, de 16 a 24 anos. E muitas pessoas dessa idade, que quer ou quer não, eu vindo de perto, acaba não tendo uma conta no banco, cara, porque tem aquele medo de ter que pagar taxa, bancão, aquilo lá, e principalmente o pessoal mais novo. Então acho que o primeiro passo, mano, é abrir uma conta no banco, independente do banco que você queira. Se for banco X, banco Y, pode meter marcha. Segunda coisa, tem que ter dinheiro. Não adianta, cara. Quanto? Cara, aí é uma pergunta legal. Acho que quanto que você precisa pra investir, você pode começar investindo com 10 reais. 10 conto já dá. 10 conto já dá, tá ligado? Claro, o troco do lanche do McDonald's, você já consegue investir. Se eu comprar 10 conto da Ehring, posso chegar lá falando, sou dono dessa porra! Aqui, ó. Eu já fiz vários vídeos assim, tá ligado? É, tipo, nessa pegada. Caraca, eu sou dono do Itaú, acabei de comprar uma ação. Porra. E realmente, se a gente parar pra ver o contexto de ações, você se torna meio que acionista da empresa. Você é dono de um pequeno pedacinho da empresa, mas um pequeno assim, ó. Será que se eu comprar umas ações do Itaú, eles param de me parar naquela porta mecânica? Eu sou sempre parado naquela caralha. Tem que tirar tudo, carteira, relógio, celular. O quê? Mano, eu já entro bravo já. Eu já entro tirando roupa. Entra pilhado assim. Mano, é que agora fechou a agência, né? Que pena. Que pena. Mas tinha uma agência lá perto do escritório, mano. Nossa. Eu já arranjei briga com segurança já. Mas enfim. Chegou assim, respeitado. Mas o quê? Falei, mano, você quer que eu fique pelado aqui? Comecei a tirar roupa. Cara, você tá me tirando? Fala, eu quero que não me deixe entrar nessa porra. Não tenho droga aqui, vó. É, eu falei, eu só vim pagar por desgraça de um boleto aqui que eu não consigo pagar em casa e me deixe entrar nessa desgraça. Enfim. Um beijo pra todo mundo que trabalha no Itaú. Anuncinha aqui. Beleza. Então, 10 conto. Já posso começar a investir. Mas por onde? Como é que eu escolho uma ação? O que é uma ação? Quem que tem uma ação? Legal. Aí vem o terceiro ponto antes de eu explicar o que é uma ação. Porque aí, pra poder investir, o melhor lugar pra você fazer isso é numa corretora de valores, tá ligado? A corretora de valores é como se fosse o marketplace, o lugar onde você vai poder investir o seu dinheiro. Então, vamos lá, você tem a sua continha no banco, bonitinha, você vai ter o seu dinheiro, dinheiro no banco, manda pra corretora. Da corretora, você consegue realizar os investimentos de ações e fundos imobiliários, que são os principais pra quem tá começando. Perfeito. Perfeito? E aí a gente pula pra outra etapa, que no caso é o que são ações, tá? Cara, ações são basicamente pequenas partes de uma empresa que tá listada na Bolsa de Valores. Que nem a gente tá brincando aqui. O Itaú, ele tem o capital aberto lá na Bolsa de Valores. Então, todo mundo que tá vendo essa live, se quiser, pode criar uma conta na corretora, pesquisar lá Itaú, que já vai aparecer, você vai conseguir se tornar... Eu gosto de brincar que é dono de uma pequena parte, porque fica mais fácil pro leigo. Existem outros contextos também, mas o assunto hoje é um pouquinho mais leigo, pra quem tá começando a investir. Então, ações são partes de uma empresa que tá listada na Bolsa de Valores e que você consegue comprar ela investindo o seu dinheiro. E aí, uma coisa que eu quero saber, como é que eu sei qual empresa tem ação e qual empresa não tem ação? Todas as empresas têm ações? Não. Tipo assim, sim e não, né? Como eu posso dizer? Toda empresa tem a sua ação. Então, por exemplo, aqui a sua empresa, a sua empresa tem ação. Não sei se nessa empresa você é o acionista de 100%, tá ligado? Se for 100%, você tem o controle total da empresa. No meu caso do reinvestidor, eu tenho ações da minha empresa, porque eu sou o único dono dela. Então, toda empresa tem uma ação. A questão é, quando eu falo de ações, da gente comprar a ação do Itaú, da gente comprar a ação do Bradesco, é uma empresa que tem ações listadas na Bolsa. Então, entenda que toda empresa tem a sua ação, mas nem toda empresa vende a sua ação pras outras pessoas, porque só algumas estão na Bolsa, tá ligado? E dentro da Bolsa é que você consegue estar investindo. E onde vem? Pega pra mim, a Siri tá... Ó a Siri aí, tá pitando já. Passa aqui pra mim, ô Celso. Obrigado, mano. Aí, boa. Obrigado, Siri, por participar. Tipo o meu cachorro que entra na bolinha às vezes. Mas como é que eu sei... Desculpa. Como é que ganha dinheiro com a ação? É nessa coisa de... Tenho que ficar acompanhando? Tipo, tá em alta, tá em baixa. Eu tenho que ficar lá de olho todo dia. Valoriza com o tempo, desvaloriza com o tempo. Como é que... Da onde vem a grana disso? Da onde que vem o retorno disso? Legal. Cara, hoje a gente tem dois métodos principais pra ganhar dinheiro com ações, né? O primeiro deles é a valorização, que eu acho que é o mais simples da gente falar. Porque valorização é aquilo. Você comprou a 10 reais, me deu a 20. Pronto, você teve um lucro de 10 reais. Toda empresa vai valorizar, Ian? Não, nem toda empresa vai valorizar. Pra uma subir, alguma outra vai ter que cair também, tá ligado? É uma coisa que acontece todo dia no mercado de segunda a sexta. Então, a parada é... O primeiro ponto é a valorização. Comprou a 10, você me deu a 20, por exemplo. Agora, o segundo ponto, que é o ponto que eu mais gosto de falar, tanto de ações e fundos, são a questão dos dividendos. Dividendo, o Ed, é basicamente uma pequena parte do lucro da empresa que é destinada pra aquele cara que investe na empresa. Então, vamos supor aqui, ó. Vamos colocar aqui um exemplo. Números teóricos aqui, pra ficar fácil. Eu invisto no Itaú, você investe no Itaú. O Itaú é uma das únicas empresas da Bolsa de Valores que pagam dividendos todo mês. Então, todo mês, o Itaú vai dar dinheiro pra gente. Aí, a questão é, o dividendo que você vai ganhar é referente às ações que você tem. Então, pra você ganhar mais dividendos, você precisa de mais ações. E, proporcionalmente, mais dinheiro pra poder colocar mais. E o que é esse dividendo? O dividendo é uma parte do lucro do Itaú. Então, o Itaú, pô, ele tem seus lucros bilionários e ele acaba dividindo isso pros seus acionistas. Porém, é aquilo. Se o cara investe com uma ação só no Itaú, ele pode receber, sei lá, R$1, tá ligado? Não é esse o valor do Itaú, mas pra gente falar aqui. Então, se cada ação no Itaú custa R$20, e ele me paga R$1 de dividendo, cada ação, R$1 de dividendo. Então, pra ganhar R$2 de dividendos, eu preciso de R$40 em Itaú, que são duas ações. E como é que eu sei, mano, quais ações valem a pena investir, quais não valem investir? Porque, do mesmo jeito que a gente ouve muito falar de investir em ações, a gente ouve muito falar de as ações da tal empresa despencaram, as ações de tal empresa... Como é que eu consigo acompanhar isso? Por onde é que uma pessoa que é leiga começa a buscar esse conhecimento de ver do tipo, ah, isso aqui tá subindo, isso aqui tá descendo? Por onde é que eu começo a pesquisar isso daí? Cara, eu acho que, na final das contas, pro cara que é totalmente leigo, tipo assim, vamos supor, o Ed quer começar a investir hoje, porém o Ed não tem tempo de ficar acompanhando notícias da empresa que ele investiu, não tem tempo de acompanhar gráfico. Nesse caso, eu recomendo que você nem invista em ações. Porque existe um outro investimento que você investe de forma indireta em ações, que no caso são os ETFs. Tá ligado? O ETF, o Ed, pra eu explicar pra galera, é como se fosse uma caixinha de ação com várias ações. Então vamos falar aqui que a gente tem uma caixinha de ação que chama IVVB11. É um ETF que a gente tem na Bolsa de Valores. Dentro desse ETF, a gente tem várias ações diferentes. Então, tem uma ação da Apple, empresa que todo mundo conhece, uma ação da Tesla, da Microsoft e de mais de 500 empresas que são as maiores lá dos Estados Unidos. Então, dentro desse ETF, tem 500 empresas. E aí que vem o grande pulo gato. Por quê? Se a ação da Apple começa a cair, tem algum problema? Obviamente, pode ter. Porém, concorda que se eu tô investindo no ETF e nele tem mais de 500 empresas, se uma tá caindo, eu tenho mais de 400 pra colocar dinheiro no bolso. Que da hora, mano. Então, você não precisa ficar acompanhando o mercado por si só. Você simplesmente coloca o dinheiro no ETF que tá com várias ações diversificadas, tá ligado? Esse foi um exemplo do IVVB11, que é um investimento que eu acho que é legal a gente estudar. É um investimento muito atrativo, até porque a gente tá falando sobre a economia americana, que é a maior economia do mundo, a melhor também, na minha opinião. Mas aqui no Brasil, a gente também tem um investimento assim, como o BOVA11, que você consegue tá fazendo isso com empresas do Brasil. Petrobras, Itaú, Vale, enfim. Então, quando você investe no ETF, você tem várias empresas diferentes. Então, se uma cair, uma subir, não vai fazer tanta diferença. Porque tem várias outras pra colocar ou não dinheiro no seu bolso. Geralmente, investir no ETF é muito mais seguro do que em ação. Porque é algo mais estável, tá ligado? Então, tipo, se for pra cair, não vai cair mais do que 10% no dia. A não ser que a gente tenha um circuit breaker, tá ligado? Então, são quedas que são menores, porém, a valorização, você também não pode esperar que vai ganhar rios de dinheiro. Acaba sendo investimento mais de longo prazo. Mas o que você recomenda quando for fazer uma ação? Você recomenda a pessoa investir numa ação que ele acha que vai valorizar? Então, sei lá, eu sempre brinco isso, que eu ganhei uma grana com a Taurus. Taurus. Quando o Bolsonaro foi eleito, tava puto, falei, pô, tô puto. Você investiu mesmo? Real mesmo. Eu falei, pô, tô puto, quero ganhar uma grana. Foi uma das empresas que mais valorizaram no Brasil nos últimos anos. Eu sei, eu ganhei dinheiro com isso. Porque eu tava tão puto que eu falei, quer saber, vou comprar a ação dessa porra que vai valorizar. Mano, estourou, subiu. Eu não vendi quando subiu, desceu, aí subiu de novo, aí na segunda subida, mano, na semana que chegou no pico, eu vendi tudo, tirei uma grana, falei, porra, pelo menos ganhei. Fiquei puto, mas ganhei uma grana. Esse é um caso de uma projeção, eu falei, puto, eu tenho certeza que você vai valorizar. Ou, por exemplo, sei lá, eu sou muito fã da Ehring. Então, vou comprar ações da Ehring porque eu quero apoiar a Ehring. Qual que é a melhor? Sabia que a Ehring saiu da bolsa? Saiu da bolsa? Saiu, é que ela foi comprada no ano passado, eu esqueci qual que foi. E aí, por ela ser comprada, ela acabou tirando seu capital, tá ligado? A Ehring existe, porém é dentro de um outro grupo que também tá dentro da bolsa que eu esqueci o nome agora. Então, vamos por a Magalu. Magalu, Magazine Luiza. Muita gente perdeu dinheiro com ela, hein? Porra, caralho, zicou aí. Vamos por a Cacau Show, tem ações? Cara, na bolsa, se eu não me engano, não. Porra, fala aí, chuta aí, chuta aí, ajuda aí uma empresa brasileira. Petrobras. Não, que seja maneira de investir. Que dá pra gente ser fã. Ah, o Grupo Amaro deve ter ações. Grupo Amaro. Grupo Amaro, que tem reserva. Reserva, Arezzo. Arezzo, desculpa. Arezzo. Opa, Arezzo, vai. É melhor eu investir num grupo que eu gosto, em alguma coisa que eu gosto, ou numa coisa que eu acho que vai crescer. Cara, sabe o que eu falo pra galera? Aí, passando da etapa de ETF. Então, a gente tá andando em bloquinhos. Então, tem um bloquinho de criar conta no banco, corretora, ação. Vamos pra ETF, voltamos pra ação aqui, né? Cara, sobre ações. Qual que é a ação que eu devo escolher? Meu Deus do céu. Cara, eu acho que uma boa ação pra você escolher é aquela ação da empresa que você acompanha no dia a dia. Então, vamos supor aqui, ó. Que nem você falou, eu sou fã da Arezzo. Eu sou fã da Reserva. Ontem, inclusive, comprei umas camisas da Reserva. Pô, tudo bem. Então, se é uma loja que eu frequento, se é uma loja que eu vou, cara, não tem porquê eu não investir nela diretamente. Obviamente, tem vários fatores por trás, mas entende que você tem uma relação muito próxima com ela. É que nem o McDonald's. Burger King. Dá pra você investir no McDonald's do Burger King. Tá ligado? E assim, se você come todo dia, você já tá conhecendo a empresa por si só. Você sabe como é que funciona, você sabe como é que eles ganham dinheiro. Então, quando você tem entendimento das coisas que estão ao seu redor, pode ser uma boa maneira pra você investir. Se a gente parar pra pensar também, ó, eu tenho aqui o iPhone. Cara, se eu quiser, eu posso comprar uma ação da Apple. Ação da Apple, que é de um celular que eu compro todo santo ano. Tá ligado? Então, já o que eu tenho contato por si só, porque às vezes o cara, ele vai querer inventar moda, falar assim, ó, vou investir em, sei lá, empresa aleatória, via varejo. Muita gente investiu na via varejo, ganhou muito dinheiro e muita gente perdeu também. Porque muitas vezes o cara, ele vai na emoção de falar, caraca, tá todo mundo comprando, tá todo mundo investindo. Aí ele vai lá e, ó, ele vai lá e toma, mano. Porque não é assim que funciona. Só que, pro cara que não manda de nada, é legal ele começar a pesquisar sobre empresas do dia a dia. E a melhor forma de fazer isso, Ed, é jogando no Google. Tipo assim, McDonald's, ações. Já vai aparecer lá bonitinho. Aí você pega as ações que você usa no seu dia a dia, que você é cliente, que você vai, frequenta quase todo dia e começa a jogar no Google. Será que tem ação? Será que não tem? McDonald's, ações. BK, ações. E aí você vai vendo que cada empresa do nosso dia a dia, a grande maioria delas, principalmente as gigantes, elas estão na bolsa de valores, mano. E aí fica aquele questionamento. Se eu já sou cliente, por que eu não posso me tornar acionista do negócio? Tá ligado? Porque é um patamar a mais. Inclusive o McDonald's, ele paga dividendo. Imagina você comendo o Mac de graça porque você recebeu um dividendo? Imagina cada cheddar que eu gasto ali, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.